Sexta rodada do Goianão. Vila vem embalado depois de vencer o Rio Verde, jogando com o time em reserva. O Goiás também chega com moral, venceu o Grêmio Anápolis e é líder geral da tabela. É por isso que desta vez o Tigrão traz de volta todos os titulares. Outra coisa a favor do Vila é o mando de campo e a torcida única. Mas o Goiás não se deixa intimidar e já no primeiro minuto tenta o gol. Rafinha chuta, a bola sobra para Maranhão, que erra na finalização. O Goiás segue ofensivo, com bastante presença no campo do Vila, que se defende bem, mas não consegue lançar ataques eficientes. Até que neste lance, Jefferson comete um erro e permite que Matheus recupere a bola e toque para Fagner. Ele arrisca, mas não é dessa vez. Com isso, o Vila consegue nivelar a partida e não só reassume o seu lado do campo, como começa a pressionar o Goiás na intermediária. Até que aos 39 minutos, Matheus Anderson invade a área esmeraldina e é derrubado. Pênalti. Ramon vai para a cobrança. Bola para um lado, o goleiro para o outro. Vila Nova 1 a 0. O Goiás não aceita e corre atrás. Aos 42, Rafinha arrisca uma bicicleta e quase empata. Mas a reação só vem mesmo aos 45. Depois da cobrança de escanteio, Davi Duarte deixa tudo igual. Vila 1, Goiás também 1. No segundo tempo, a partida fica mais tensa. São quatro cartões amarelos em praticamente 10 minutos. As equipes também apostam nas substituições. O Goiás finaliza mais. Nesse lance, Júnior Viçosa recebe cruzamento e carimba o travessão. O Goiás ainda tem uma boa chance nos acréscimos. Felipe Garcia cabeceia bonito e quase marca o gol da virada. Mas a partida acaba mesmo no empate. Vila Nova 1, Goiás também 1. Hélio dos Anjos considerou o placar injusto. Se fosse por merecimento, o Goiás não merecia sair perdendo de 1 a 0. Se fosse por merecimento. Já o técnico do Vila aceitou o resultado. O resultado, no final das contas, acabou sendo justo. É um jogo muito disputado. O Goiás com uma qualidade técnica impressionante na série de bola. Parabéns para o Hélio, para o Guilherme, para toda a comissão técnica.